Fala galera, beleza? Aqui é o Vlad Blossos, tá falando e hoje eu vim aqui fazer uma coisa que eu jamais achei que um dia ia fazer. Vim fazer agora um review de um bag, cara. Tinha que falar de bag porque é o seguinte, esse bag é uma coisa fantástica aparecendo no meu canal, sabe? E o que eu gosto é o seguinte, é como eu digo para vocês, se é um bag de guitarra, né, que nós estamos falando da Mesk, beleza? Se é um bag, assim, muito falar junta, tem que ter preço bom. Não é assim que aquela só capa, né, como diz a capa, né? Porque a capa eu não recomendo ninguém comprar. Por que? Não protege de nada, só vai proteger do que? Da chuva. E olha lá, aqui não, aqui não, é bem conchoadinha porque é um bag, não é um case, é um bag e ela é bem conchoada. Ela é bonita de se carregar. Ela tem um bolso para você colocar seus cabos, né? E quando o Meskita mandou isso para mim, ele mandou para uma tela, ele falou que esse modelo é de uma Telecaster. Não sei, não perguntei para ele, não conversei, não sei se tem modelo para Les Paul, modelo para Strato, blá, 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 eu sei de uma coisa, não sei também se ele sabe ou deixa de saber. Esse aqui fala que é Tele, mas cara, eu posso colocar uma Les Paul, olha só. Encapa certinho, ó, não fica apertadão, entendeu? E aqui... Entendeu? Esse material aqui não é uma napa, outra coisa que eu vou falar para vocês, talvez nem o Meskita, a própria Meskita talvez não saiba. É... Aqui funciona assim, presta atenção. Como eu sou no Moro Riacho Grande, tudo aqui dá uma mofada, porque é natural. Todo material de bag ou capa, aqui ele mofa. Por que o material não é de primeira qualidade, então ele fica com uma... É uma mofa muito rara, fica com aquela marquinha cinza, né? E esse daqui, isso eu estou falando para você, isso acontece com 10 dias. 8 dias que fica aqui trancado, ela já dá uma mofadinha. Esse aqui desde quando chegou, quando eu fiz o vídeo, eu vi para vocês verem. Seu cheiro, ó. Nem cheiro de mofada eu dei, não faço ideia. Ó, aquele pedal gordo e grande, ele mandou para mim quando eu tinha acabado de fazer cirurgia. Eu já fiz cirurgia, tem aproximadamente... É... Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quatro meses, está lá, ó. Não tem uma marquinha de mofo. Não sei porquê, não pega mofo, cara. Muito bom, muito bom mesmo. E além de pegar, ó, ele vem um pegador aqui, ó. Ó. Você pode pegar aqui e carregar seu instrumento. Como você pode carregar ele assim. Ó, olha só o nível disso aqui, ó. Ó a largura. Que é para você dar conforto mesmo, né. A maioria usa essa tirinha aqui, ó. Pode reparar. Só que essa tirinha aqui, ela é boa. Ela é boa para chuchu. Só que o que acontece? Dependendo do tempo que você frontar com ela aqui, ela começa a arder aqui em você. E aqui, ó. Ó a largura disso aqui. Muito bem confortável. Muito gostoso de carregar. Tranquilado. Se carrega de boa. Entendeu? Ele tem um pegador aqui, ó. Aqui, ó. Dá para você pendurar em algum lugar que você queira pendurar. Entendeu? Mas o material é de primeira qualidade. Você pode ter também o braço adeiro dela aqui. Você junta ela aqui. Vem com velcro. Está vendo, ó. Para você juntar e deixar ela de boa. Beleza? E pegar. E, ó. E sair para alegria. Cara. Excepcional. Uma coisa que não veja nas outras. Ele vai aqui, ó. Ó. Justamente que é para você chegar aqui por no chão, ó. Não é seu instrumento que vai bater de frente, ó. Viu? O pezinho ele pode dar um, né. Um sujato também. Muita vez a ponta dela. Então, muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu gostei pra caramba. Chuchu, beleza. Ele mandou para uma pelecaça. Mas serviu para mim, Alessio. Pô. Que linda. Então é isso aí. Meu. Show de bola. Você que quer. Vai estar aqui na descrição do canal. Ó, Vlad. Quer ver. Porque nessa qualidade aqui, ó. Eu andei nas lojas. Quando eu estava atrás. É. Para as minhas guitarras na época. Nessa qualidade aqui é difícil. E quando você acha uma qualidade boa. É caro. Não é barato, não. Então, conversa com o Mesquita. Mesquita é assim. Fih. Você compra hoje. Normalmente, no outro dia, ele já manda para você. Beleza? Normalmente é assim. Mas, de repente, ele está com uma demanda um pouco mais puxada. Não acredito que em um, dois dias, ele já está postando para você. E aí, daí para frente, é a transportadora ou o correio que vai se virar com tudo isso. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse aqui é o review desse bag. Não, eu vou lá estar fazendo só para fazer a propaganda. Deixa eu uma coisa bem clara para você. Não é para fazer. Tem que fazer propaganda de quem é bom. Tem que fazer propaganda de quem é nacional. De quem vê o nosso lado. Você está entendendo? Tem que fazer mesmo. Eu faço mesmo. É essa a ideia do meu canal. Fazer propaganda. Não, porque lá... Não é questão disso, não. Eu nem sabia que tinha bag. Se ele soubesse que já teve bag. Se ele soubesse que era o mesmo material que veio o case, eu já tinha falado sem ter. Para você ter uma noção. Só para você ter uma noção. Sabe que a estante de você colocar guitarra? Ele tem uma estante que parece que é quatro ou cinco guitarras. Eu fui lá no evento deles lá. É quatro ou cinco guitarras. Ele não me deu, não. Não chegou nada aqui, não. Mas eu vou fazer para você. É animal. Animal foi o melhor que eu vi até hoje. Por quê? O que ele tem de a mais que o normal dos outros? Não, eu sou tão bom como qualquer outro. Porém, é levíssimo. Você põe o dedinho assim e você levanta. Para cinco guitarras. E normalmente, eu já vi bastante dessas. É pesado, cara. É pesado. Sem guitarra, sem nada é pesado. O dele não. Você consegue colocar violão. Consegue colocar guitarra. Eu acho que é quatro ou cinco guitarras. Ou dá para colocar três violão. Ou é um violão e duas guitarras. Um negócio assim. Eu não sei direitinho porque eu não peguei na mão. Não está aqui para mim falar para você. Mas para você ter uma noção. Que eu fui lá. Eu peguei de perto. Levantei. Eu fiquei inacreditado pelo que eu vi. Outro detalhe é o seguinte. Ele vem em uma caixinha desse tamanho. Quadradinha assim. Você pode desmontar ele inteirinho. E outra coisa. Não tem que desmontar. Salta para a força. Não. Você desmonta ela assim. Coloca ela dentro dessa caixinha. Leva com as suas guitarras. Chega lá. Você monta. Meu. É muito melhor do que esse aqui. De carregar. Por incrível que pareça. Esse aqui é para uma só. Não é para uma só? Esse aqui ela desmonta. Ela faz assim. Aqui eu solto aqui. Beleza? Aqui assim. Muito legal. A dele fica assim. Você não passa cinco guitarras. Ele fica assim. E aí você põe na caixinha. Na quadradinha que vem nela. E você consegue carregar para onde você quiser. E você consegue colocar quatro instrumentos. Principalmente para você que toca na noite aí. Toca para o escritório aí. Vai gravar DVD. E tem várias guitarras. Ou para a sua igreja mesmo. Você fala lá. Não filho. Na sua igreja não tem um contrabaixista? E normalmente dois guitarristas ou um violonista? Meu. Compra para a sua igreja. Deixa na sua igreja lá. Tem estante para todo mundo, cara. Fica lá para todo mundo. Você está entendendo? E outra coisa. É melhor do que esses daqui. Porque ela é fixa. Não tem, né? Essa remexelência toda. Então é show de bola. Mas é isso aí. Beleza? É nóis? Para você acreditar no que eu estou dizendo para você. Eu não faço propaganda porque chega aqui não. Se chegar aqui. Papai agradece. Logicamente. Coisa boa. Se vir para mim. Fico muito feliz. Mas se não vir para mim. Amém. É coisa boa do mesmo jeito. Independente. É coisa boa. A coisa boa não pode ser boa só porque chegou para mim. Tem que ser boa porque é boa. Tem coisa que chega para mim. Pode ser ruim aí. Como é que vai fazer? Beleza, galera? É nóis na parada. Em breve eu vou fazer aí um review do pedal board. Aquele pequenininho. Eu vou mostrar para você com desse tamanhozinho. Você vai gastar pouquíssima coisa. E você vai montar um set de pedal para você tocar qualquer estilo. Show de bola. Beleza? Em breve está aí na parada do sucesso. Beleza? 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 É nóis! Galera, que Deus abençoe. E tamo junto. Mesquita! Sem demagogia, cara. Que Deus continue te abençoando a cada dia a mais. Muito obrigado pela confiança do canal. Muito obrigado. Né? Cara, é excepcional. Conhecido pessoalmente no evento. Que é isso. Cara, é uma nata. Gente boa demais. Que Deus continue abençoando você e sua família e seus negócios que continuem prosperando poderosamente. Que nunca vinha a faltar produto para a gente aqui. Um abraço. Que Deus abençoe. Fui. 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 Tchau! 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 .